...essas vagas, olha o Palmeiras, chega com o Wendel, sobrou pro Cléber, limpo! ...essas vagas... ...essas vagas, olha o Palmeiras, chega com o Wendel, sobrou pro Cléber, camisa 30, a torcida do Flamengo, sua memória, ele vira muito, tudo igual, ele libera o preposito do gol do Flamengo, o campeonato!